Vai passar por audiência de custódia amanhã o homem que foi flagrado hoje sem roupas dentro de um carro em frente a uma escola municipal de Presidente Prudente. Segundo a polícia, ele estava tentando atrair crianças com dinheiro. A tentativa de estupro foi próximo a essa escola na zona norte de Prudente. Segundo a polícia, era o horário de entrada dos alunos por volta das 7 da manhã quando testemunhas ligaram desconfiadas de que havia um homem dentro de um carro em atitude suspeita. De acordo com informações prestadas no 190, o homem chamava as crianças de dentro do carro e parecia oferecer algo a elas. Quando a polícia chegou aqui, flagrou esse homem sem as roupas e com 800 reais em dinheiro. Dizia ele que daria 50 reais para cada menino ou menina que quisesse ir até a casa dele, que fica a poucos metros aqui na rua, bem próximo da escola. Segundo a polícia, o homem de 30 anos ainda tentou resistir à prisão. A gente conseguiu abordar o veículo e esse indivíduo estava de contoalha apenas. Em busca da sua residência, nós localizamos um prato com... parecia cocaína, né? Em cima da penteadeira. E conversamos com ele, parecia que ele estava mesmo sob efeito de alguma substância, né? Ele estava agressivo, né? Tanto é que teve que usar o uso da força para algemá-lo, que ele estava muito agressivo, né? O dinheiro, a toalha e outros objetos que estavam com o acusado foram apreendidos, assim como o carro usado na tentativa de estupro. Essa mãe, que preferiu não ser identificada, contou que está desesperada. É revoltante, né, uma situação dessa. Fiquei muito assustado porque, inclusive, eu estava deixando a minha filha voltar sozinha da escola. Então, agora eu já não permito mais. Então, minha filha tem 10 anos e não tem como eu permitir que ela ande sozinha, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública no Estado apontam um aumento de quase 10% nos casos de estupro no comparativo de janeiro a julho desse ano com relação ao mesmo período do ano passado em Arassatuba, Prudente e Rio Preto. Foram 160 registros contra 146 em 2017. As quatro crianças com idades entre 9 e 11 anos, que foram vítimas de abuso, passaram amanhã na Delegacia Participativa de Prudente, acompanhadas por psicólogos.